Meu coração sempre chora Porque eu vivo sozinho Nesta saudade malvada Que é a culpada de eu sofrer assim Quem eu amo está tão longe Não sei se lembra de mim Eu vivendo longe dela E eu sofro por ela um tormento sem fim Lágrimas derramo Por sentir saudade Quanto mais distante Esta dor constante O meu peito invade Quem eu amo tanto Vive muito além Vivo a sofrer só por eu não ter Quem eu quero bem Vou te fazer um pedido Seu nome não vou falar Lembre que aqui distante, meu bem Viverei a te esperar Você distante de mim Faz os meus olhos chorar Eu sofro esta paixão Porque meu coração vive só por te amar Lágrimas derramo Lágrimas derramo Por sentir saudade Quanto mais distante Esta dor constante O meu peito invade Quem eu amo tanto Vivo a sofrer só por eu não ter Quem eu quero bem Quem eu quero bem Vivo a sofrer só por eu não ter Vivo a sofrer só por eu não ter